Ralezeiros, preparem o HD e o SSD de vocês, porque o final de semana tá garantido com 4 jogos gratuitos, tá? No Free Play Days. E vamos falar também mais informações sobre State of Decay 3. Tá no Amazon Rale News, edição da tarde. Fala comigo, ralezeiros! Aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu queria muito pedir desculpa pra vocês aí, porque, infelizmente, eu fiquei sem internet 3 dias aqui em casa, cara. Tava tenso, então acabou que parou minha produção de conteúdo toda, foi bem complicado, mas já estamos de volta, tá? E, inclusive, queria falar pra todo mundo que tá me assistindo aí, ó, pra conferir. Confere aí pra mim, nesse exato momento, se vocês ainda são inscritos no canal, tá? Volta e meia, eu tô recebendo mensagem de gente falando, Leo, me desinscrevi do canal sem querer, como assim? Então, confere se você é inscrito, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Bora começar falando, galera, sobre informações sobre State of Decay 3 e também sobre o Perfect Dark. O Match Boot do Xbox sugeriu quando a gente possa ver esses jogos. Pois é, State of Decay 3, galera, depois que foi mostrado o trailer, muita gente simplesmente pirou, falou, ah, cara, eu quero jogar esse jogo e por aí vai. Mas, eles estiveram ausentes no Xbox Game Showcase de 2023, que é um evento bastante recheado de jogos, né? Mas, com algumas lacunas importantes, como os dois títulos mencionados, que é o Perfect Dark 3, que é o Perfect Dark e o State of Decay 3, desculpa. A linha do tempo é extremamente ampla e vaga, tá? O Match Boot falou o seguinte, deu a seguinte informação, galera. A linha do tempo é extremamente ampla e vaga, e eu olharia para os próximos 18 meses, ou seja, um ano e meio, em termos de poder mostrar e compartilhar a jogabilidade em profundidade, tá? Disse o Match Boot. Ou seja, acrescentando que estava cautelosamente confiante de que poderia cumprir esse compromisso. Considerando que ambos foram apresentados pela primeira vez em 2020, né? Olha isso, cara, já tem três anos, e a previsão do chefe da Xbox Games Studios parece demasiadamente cautelosa, mas, evidentemente, ainda tem muito trabalho a ser feito. Ou seja, algo relacionado a 2025 ou 2024, tá, galera? Pois é, nesse momento, mais alguns jogos podem aparecer ainda em 2024, além de Avalid e Hellblade 2, dependendo da evolução do desenvolvimento. Quanto a 2024, o Boot supostamente viu várias compilações dos próximos jogos, e, em particular, coisas de Fable, que ele também queria mostrar ao público, mas que os desenvolvedores ainda querem manter em segredo. Sabe qual que é a parte mais legal disso daí? Eu acho que eles estão certos, tá? Não vai lançar jogo cagado. Então, você que está aí do outro lado, está ansioso, segura a moringa aí, mano, porque é melhor entregar jogo bom para a gente do que jogo todo sambado, tá? Estamos falando de uma data aí para o State of Decay 3 de mais ou menos 2025, viu? Começo de 2025 ou final de 2024. Vamos torcer para que tudo dê certo. Agora, responde aí para mim. E você também está no hype para esses dois jogos? State of Decay 3 e Perfect Dark. Responde para mim, por favor, aí nos comentários que eu vou ler todo mundo. Bom, galera, bora para a próxima notícia falando do Xbox Free Play Day, senhoras e senhores. Pois é, hoje entram quatro jogos. Inclusive, só te lembrando que você que está me assistindo aí, ó, se você tiver com a sua Xbox Game Pass Ultimate vencida, não perde tempo, tá? Você vai comprar um ano e vai ganhar mais um mês de graça. Treze meses por R$ 229,90. Ah, Leo, como é que eu faço para comprar? Clica na descrição desse vídeo e fala que veio do blog Halé lá para a galera da Very Hard Games, que é o meu parceiro oficial. Então, bora descobrir qual é o primeiro jogo? Vamos lá, o jogo é PGA Tour e EA Sports to the Game. PGA Tour, pois é. É de golfe, galera. Em frente a desafios, únicos e complete missões inspiradas no US Open. Aceda novos conteúdos e artigos de golfe para personalizar o seu jogador de golfe e torneios online para testar suas habilidades no campo. O EA Sports PGA Tour, casa exclusiva do Majors, apresenta o Pure Strike para jogabilidade de golfe superior graças ao Shot Link, tá? Acesso incomparável aos campos de golfe mais exclusivos do mundo. Então, se você curte, você vai curtir bastante. O próximo jogo é o Bomber Crew, galera. Deluxe Edition. O jogo é uma simulação de bombardeio estratégico inspirado na Segunda Guerra Mundial, onde completar o objetivo é tão importante quanto manter a sua equipe viva, tá? Pois a morte é permanente. Suba aos céus nessa simulação de voo imersiva, onde cada missão é uma expedição de alto risco. O próximo jogo, galera, é um jogo que, inclusive, eu recomendo vocês a testarem, tá? Que é o Memories of Azur. Greek, Memories of Azur, tá, galera? Nesse jogo aí, ele é um jogo para jogador com animações desenhadas à mão, tá? Nele você encarnará três irmãos, o Greek, a Dara e a Heidel, e deverá guiá-los pelas terras de Azur. Alternem entre os três personagens e use suas habilidades únicas para escapar da invasão Urlag. Greek, o personagem principal, é o irmão mais novo e pertence a uma raça de seres mágicos chamados Korines, que atualmente está sob ataque de uma facção inimiga invasora, os Urlag. O confronto entre os dois foi se prolongando ao longo do tempo e os Korines começam a fugir das suas próprias terras. O objetivo desse jogo é você se reunir com seu irmão Heidel e a sua irmã, a Dara, para escapar das terras de Azur. E finalizando, galera, esse jogo que entra é o Oddballers. Nesse jogo você vai esquivar, vai bloquear e vai lançar tudo que puder contra os seus inimigos, ou usar o ambiente a seu favor para eliminar os outros jogadores. Isso é queimada levada ao extremo. Sabe o jogo de queimada que você jogava na escola, pois é a remissão da bola? Cada arena tem suas próprias regras e oferece diferentes minijogos agitados onde tudo é possível. Desde o modo clássico, em que só pode haver um ou batalhas de equipe até os mais loucos, como ter que tosquear ovelhas com um cortador de grama. O jogo parece ser bem zoeira. Agora responde pra mim, você que está me assistindo do outro lado. Qual desses jogos você vai testar e vai jogar nesse final de semana? Responde pra mim.